Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal TechWhite e nesse tutorial vamos mostrar 4 formas de abrir o Firefox no modo de segurança. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E se o vídeo for útil, deixe o seu like. O modo de segurança do navegador Mozilla Firefox pode ser usado para descobrir e identificar as causas que estão levando o browser a ter um comportamento inesperado. Neste modo, as extensões, temas e a aceleração de hardware serão desativados. Além disso, algumas outras configurações também serão alteradas para o seu estado padrão. O primeiro método para acessar o Firefox pelo modo de segurança que vamos mostrar é através da caixa de diálogo do Executar. Para isso, pressione as teclas WinK, aquela com a bandeirinha do Windows, e aperte a tecla R. Na caixa de diálogo do Executar, digite o comando Firefox, espaço, traço, safe, traço, mode. E clique no botão OK. Após alguns segundos, aparecerá essa mensagem na tela informando sobre o modo especial do Firefox. Confirme pressionando o botão Iniciar em modo de segurança. O segundo método que vamos utilizar para executar em modo seguro é através do menu Ajuda. Abra o navegador, normalmente, e à direita, parte superior, clique no ícone de três barrinhas para exibir o menu. Em seguida, clique em Ajuda ou no ícone de um círculo com interrogação, dependendo da versão que você está utilizando. Agora, clique na opção Reiniciar com as extensões desabilitadas. Esta pop-up será exibida com a mensagem questionando se você deseja desativar as extensões temas e reiniciar. Confirme clicando no botão Reiniciar. O Mozilla Firefox será encerrado imediatamente e, em seguida, aparecerá, novamente, uma pequena janela com duas opções. Clique no botão Iniciar em modo de segurança para executar o navegador nesse modo especial. O terceiro método para abrir o Firefox em modo seguro é bastante simples. Pressione a tecla Shift e, com o mouse, clique duas vezes sobre o atalho ou ícone do Mozilla Firefox. Depois desse procedimento, clique na opção Iniciar no modo de segurança, quando aparecer essa pequena janela na sua tela. No quarto método, apesar de ser menos utilizado pelo usuário final, vamos utilizar o prompt de comando. É uma opção bem poderosa e, através dele, também é possível iniciar o Firefox em modo de segurança. Portanto, pesquise no menu Iniciar por CMD e acesse. Agora, no prompt, digite o seguinte comando. Start Firefox Safe Mode e pressione a tecla Enter. Quando aparecer essa pop-up em sua tela, clique no botão Iniciar no modo de segurança. Essas são quatro formas de abrir o Firefox em modo de segurança. Esse tutorial completo também está disponível em nosso site, com essas e outras opções para iniciar o Firefox em modo seguro. O link está na descrição do vídeo. Lembrando a você que não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, clicando no sininho e selecionando a opção Todas as notificações. Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe o seu comentário abaixo. Se inscrever no canal e ativar as notificações.